Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Temos aqui em discussão a transparência nos contratos de adesão. E eu quero felicitar os Verdes e o Bloco de Esquerda de terem trazido esta iniciativa, trazerem este debate, porque parece ser uma matéria de pormenor, mas não é. É uma matéria muito importante. E o termo de clausas contratuais que sejam perceptíveis ao consumidor, isso permite não só o maior esclarecimento do consumidor, como permite também, como é evidente, transparência contratual. O que nós nos separamos é muitas vezes com contratos extensos, com contratos muito complexos, e todos nós muitas vezes assinamos contratos sem ter verdadeira consciência do que é que nós estamos muitas vezes a assinar. E por isso, o termos essa consciência numa relação que muitas vezes é desigual entre o consumidor e muitas vezes grandes empresas quando assinamos esse tipo de contratos é algo que deve ser acautelado. E, portanto, a questão da dimensão da letra das clausas dos contratos, como é evidente, aquelas letras mais pequeninas, elas devem ter uma dimensão maior. Mas devíamos ponderar algo também que fosse um bocadinho mais além. O CDS terá uma iniciativa nesse âmbito e que passa pelo seguinte. A existência de uma espécie de um sumário, de um resumo, daquilo que são as cláusulas mais importantes. Todas estas áreas, energia, banca, seguros, todas elas têm roladores. E, portanto, termos um sumário com aquilo que é a informação mais relevante para o consumidor, isso é algo positivo e que reduzirá seguramente muita da litigância que existe. E, portanto, temos perfeita consciência da importância desta matéria e, portanto, saudamos estas iniciativas e vamos votar favoravelmente. Muito obrigado.